Já pensou poder saborear alimentos coloniais produzidos em todo o Rio Grande do Sul sem precisar sair da sua casa para comprar? Agora você pode! Na internet acesse a página da Feira Virtual da Agricultura Familiar ou no seu celular baixe o aplicativo da FEVAF. Na página virtual da FEVAF você encontra uma lista de fornecedores cadastrados e validados pela EMATER e pela Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. Os fornecedores cadastrados na página da FEVAF colocam à sua disposição diversos produtos coloniais, queijos, salames, sucos, melados, geleias, frutas, hortaliças, pescado e muito mais. Tenha na sua mesa alimentos produzidos no campo. Abra a página da FEVAF e escolha o alimento que você deseja comprar ou faça seu pedido pelo celular. Depois entre em contato com o fornecedor e combine diretamente com ele como será feita a entrega dos alimentos na sua casa. Comprar agora produtos coloniais produzidos no Rio Grande do Sul certificados e validados pela EMATER e Governo do Estado sem sair de casa? Sim, você pode! FEVAF, Feira Virtual da Agricultura Familiar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí